Olá, meu povo! Tudo bem por aí? Como que vocês estão? Gente, hoje vocês viram que eu não tô de avental, né? A receita hoje não é uma receita de culinária, não. É uma dica caseira e que você pode aproveitar essa dica pra você vender também. Eu vou fazer aqui, ó, sabonete líquido Dove. Aqui, geralmente você compra esse sabonete em média R$ 3,00 cada um, né? E em cada 250 ml do sabonete líquido Dove custa em média de R$ 10,00. Então você consegue fazer meio litro de um sabonete de qualidade, grossinho, igual ao Dove líquido, com R$ 3,00. Então se você quiser vender, vai dar uma boa renda ou pra você utilizar aí na sua casa. Já vou passar pra receita agora, meu povo. Deixa aquele joinha. Se você não for inscrito aqui, se inscreva e ativa o sininho. Porque tem muita gente que não tá recebendo os vídeos e lá no estúdio do YouTube, quando a gente olha, a gente sabe o motivo. É que tu não ativou o sininho aí, o YouTube não manda. Ativa lá. Vamos lá? Eu vou fazer somente meio litro com um sabonete só, que é uma quantidade que rende muito aqui pra uso da minha casa. Claro que se você for vender, você pode fazer muito mais, né? E você pode comprar, eu tô usando esse tradicional aqui, gente, o original, mas pode ser aqueles outros, sabe? Que tem vários Doves, né? Tem aquele que é rosinha, que é muito gostoso. Mas eu vou fazer com o original, que é o que eu mais gosto. Então eu vou pegar aqui uma barra de sabonete Dove e vou ralar aqui, ó, nesse ralo, nessa parte mais grossinha aqui do ralo, tá? Já tá tudo ralado. Olha que bonito, gente, que aparecendo o coco ralado, né? Mais um perfume delicioso, que só o Dove tem, né? Agora eu vou pegar e vou colocar aqui, ó, nessa panelinha. Tomara que caiba. Eu peguei uma panela meio pequenininha hoje, mas eu acho que vai dar certo aqui, ó. Vamos colocar ele aqui dentro. Pra gente começar a derreter, né? Este nosso sabão. Tem gente, que eu já vi, que faz ele render até um litro, sabe, gente? Quando você vai fazer pra sua casa, que você gosta dele mais ralinho, depois que ele tá pronto, você vê a textura, você pode ir colocando água. Mas, o que que acontece? Ai, deixa eu limpar isso aqui, peraí. Peraí, gente. Aí, o que que acontece? Se você colocar água demais, ele perde, né? O cheiro, e ele também, não fica tão cremoso, tão hidratante na mão. Então, eu acho, assim, que pra você ter um bom lucro na hora da venda, já tá ótimo. Porque, olha só, com R$3,00 meio litro, a pessoa vai comprar R$250,00, R$10,00. Então, se você vender por R$10,00 meio litro de sabonete, a pessoa já tá pagando a metade do preço. E você já tá economizando também pra fazer na sua casa. Então, eu acho que não precisa ser mais água que isso, não. Então, agora aqui, ó, nesse meu medidor aqui, que não é um medidor, que é um próprio sabonete líquido, sabe? Que uma vez eu comprei, eu guardei o potinho. Ele é de meio litro. Então, eu vou acrescentar aqui meio litro de água. E vou mostrando aqui pra vocês como vocês vão fazendo. Eu dou aqui aqui pra derreter. E eu vou mexendo até ele derreter bastante. Ele derrete antes de ferver, viu, gente? Mas, assim, se precisar começar a levantar fervura pra derreter tudo, também não tem problema. Mas, geralmente, ele derrete bem antes. Troquei de panela, meu povo. O marido disse assim, que ia transbordar igual o leite. Ia mesmo, porque é bem cremoso, né? Então, se precisasse ferver pra derreter, ia transbordar. Mas nem precisou. Ele esquentou bastante. Já tá tudo bem derretidinho. Agora, eu vou tirar ele daqui do fogo. Vou esperar ele esfriar pra mostrar pra vocês como que vocês vão fazer agora, né? E como que ficou a textura desse sabonete líquido doofo. O nosso sabonete ficou pronto. E eu deixei, gente... Eu sempre já invaso ele, né? No potinho. Mas eu deixei de um dia pro outro pra mostrar pra vocês. Porque, assim, ele tem que estar totalmente frio depois de umas seis horas, sabe? Pra você ver a textura que ele ficou. E ele fica idêntico ao que você compra. E agora, nesse ponto, se você quiser, você acrescenta a quantidade de água que você quiser. Pra ele ficar na textura que mais te agrada. Se você for vender, eu aconselho você a deixar ele assim, bem grosso, tá? Mas se você quiser, você vai acrescentando de 50 em 50 ml. Até ele atingir a textura que você quer. Vem cá pra vocês verem. Olha como que ele fica super cremoso, ó. Tá vendo? Fica igual ao que você compra. O meu, gente, eu vou deixar ele desse jeito aqui. Que eu gosto que ele fique com, assim, igualzinho ao que a gente compra. E ele fica com bastante cheiro. Então eu vou colocar ele aqui agora. E vou usar ele pra vocês verem como que esfuma, tá? Eu vou invasar ele aqui, ó. Coloquei um funilzinho aqui. E aquele vasilhame que eu já tinha de outro sabonete. Então vamos colocar só, gente. A perfeição da textura desse sabonete cremoso. Olha. Fica perfeito, idêntico ao que você compra. E, claro, super hidratante. Eu tô com a mão molhada aqui pra mostrar pra vocês. Super hidratante, ó. Espuma super bem. E você tem meio litro de sabonete líquido Dove. Feito com menos de três reais. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o joinha se vocês gostaram. Deixa um comentário aí pra Adri. Que eu adoro responder vocês. Quem quiser, me manda lá no Instagram a foto. Pra eu compartilhar nos stories. E compartilha com todo mundo que você conhece. Porque é uma economia doméstica. Muito grande esse sabonete líquido Dove. Um beijo enorme pra vocês. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.